Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de guarda municipal de Feira de Santana na Bahia 2018. Então vamos lá, como sempre, atento à leitura do que nós vamos impor agora com alguns questionamentos importantes dentro do Excel 2016 e a função média. Quer dizer, agora nós vamos falar da função média. Essa função média dentro do Excel é usada para retornar o que chamamos de média aritmética dos seus argumentos. Como é que ela funciona? Acompanhe no passo a passo. Aqui eu tenho um exemplo de planilha do Excel e uma função média, que diz igual média, abre parênteses, a um ponto e vírgula b2, fecha parênteses. Bem, quando nós temos o ponto e vírgula, ele significa que eu quero a média aqui de a1 e b2. É a média do valor da célula a1 e b2, isso porque o ponto e vírgula separa os argumentos. Então quando eu boto ponto e vírgula é a média de a1 e b2. Então vamos ver, quanto vale a1? A1 vale 4, ponto e vírgula b2, quanto vale b2? B2 vale 5. Então para fazer a média, eu vou somar esses dois valores, 4 mais 5 vai dar 9, 9, e vou dividir pelo número de argumentos. Nesse caso aqui eu tenho dois argumentos, então vou pegar 9 e dividir por esses dois argumentos. E 9 dividido por 2, o resultado desta função média vai ser 4,5. Observa o que ele fez, ele queria a média da célula a1 e b2, porque o ponto e vírgula a gente troca por e, porque ele separa os argumentos, é a média de a1 e b2. a1 que vale 4, b2 que vale 5. Então a média de 4 e 5 é 4 mais 5, que vai dar 9, dividido por 2 argumentos, e 9 dividido por 2 é 4,5. Isso a gente pode observar na prática aqui. Olha como é que funciona no Excel na prática, é igual, vamos digitar ali, média, abre parênteses, a1, ponto e vírgula b2. Aí eu sei que ele vai fazer a média de a1, que é 4, e b2, que é 5. 4 mais 5, 9, dividido por 2, quando eu der Enter agora, acompanha 4,5 o resultado desta minha função média. Agora então, pessoal, nós vamos testar um outro exemplo de função média. Nesse outro exemplo nós vamos fazer igual média, abre parênteses, a1, dois pontos b2. Agora não é mais a1, ponto e vírgula b2. Qual a diferença? Quando tem ponto e vírgula é e, e quando tem dois pontos é até, porque dois pontos significa intervalo. Então agora quando eu botei média a1, dois pontos b2, eu estou pedindo a média da célula a1 até a célula b2. E para descobrir qual é esse intervalo, nós vamos pegar a primeira indicação antes dos dois pontos aqui, que é a1, vamos localizar a célula a1 e colocar um pontinho na parte superior esquerda aqui dessa nossa célula a1. Agora vamos pegar a segunda indicação, aquela que vem depois dos dois pontos, localizamos a célula b2 e nessa nós colocamos um pontinho na parte inferior direita. Agora vamos ligar os pontos de a1 até b2 e b2 até a1 na forma de um retângulo. Então vamos riscar lá, a1 até b2, b2 até a1. O que entrar dentro desse retângulo é o intervalo que vai da célula a1 até b2, que é o que eu tenho que extrair a média. E para extrair a média, então, desse intervalo, eu tenho que primeiro somar essas células. Então vamos lá somar. 4 mais 2, 6, mais 1, 7, mais 5, 12. Então vamos ter aqui, por enquanto, o nosso resultado que nós temos agora é 12 da soma. Mas como a função é média, eu vou ter que dividir esse resultado da soma dos valores, que é 12, pelo número de células referenciadas nesse intervalo. Esse intervalo está referenciando 1, 2, 3, 4 células. Então vou pegar o 12, vou dividir por 4 células referenciadas nesse intervalo e 12 dividido por 4, o resultado é 3. Então o resultado desta minha função média vai ser 3, porque eu peguei 12, dividi por 4 células, 12 é o resultado da soma dos valores. Dividi por 4 células referenciadas dentro desse intervalo, 12 dividido por 4 me deu o resultado 3 para a média. Vamos fazer o teste prático lá, ó. Igual, média, abre parênteses, a1, 2 pontos, agora não mais ponto e vírgula, 2 pontos b2. E aí eu pressiono o Enter e ele me mostra o resultado 3. Percebe que quando eu coloquei ponto e vírgula, que foi o exemplo anterior, aí deu 4,5. Mas quando eu só substituí o ponto e vírgula por 2 pontos, já é a média de todo o intervalo. E aí é 4, 2, 1 e 5, que deu 12, dividido por 4 células dentro desse intervalo, 12 dividido por 4, deu 3 o resultado. Tá aí, então, a resolução de duas funções média, bem interessante aí, que nós temos que lembrar para efeito das provas de concurso. Ok, pessoal, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. Eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos! Bom, vamos lá, vamos lá.